Oh, que broto legal O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock and roll Nós ouvimos o show Puxei o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou Oh, que broto legal Garoto fenomenal Fez um sucesso total E abafou no festival E quando ele entrou O broto logo me olhou Pra mim sorrindo piscou E pra dançar então tirou O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock and roll Nós ouvimos o show Puxei o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock terminou 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 E o rock terminou